Muito bom, é esse mais uma vez aqui no canal Pro HD, nós estamos nas Cidocas para acompanhar o por trás das câmaras do seriado Nacofeba. Para aqueles que acompanham, vocês estão convidados hoje, porque nós temos um grande cinematógrafo que está por detrás disso, que é o Nofre da Drop Studio. Ele nos convidou para poder ver como é que a coisa acontece. Vocês estão convidados? Vamos embora, só depois da vinheta, até já. Se você for mais uma vez, estou aqui com o Nofre da Drop, mano. Nice, nice. Está tudo nice? Está andado. Ele está dizendo que é um gajo bonito, não se preocupe com o Nofre da Drop, mano. Mulheres nem vejo esse problema. Não, por acaso, por acaso. É assim. Vamos colocar a marcha só para vocês não dizerem que... É assim. Nofre, como é que tem sido? Quando é que o senhor começou a gravar Nacofeba? Começamos a gravar Nacofeba este ano. Ok. Tipo assim, ativamente, né? Mas já vi, me correu nas filmagens já há dois anos atrás. Ok. E há dois anos atrás é que eu integrei também o grupo. Ok. E quem estava filmando era o Bill. Bill Boy. Sim, exatamente. Mas depois disso, ele decidiu abraçar outros projetos. Porque foi aí onde eu entrei. Eu só fazia tipo trabalhos de drone, mano. Ok. Drone e fotos. Mas também viram que o nosso consegue fazer tudo, mano. Vamos mais trabalhar para a nossa equipe. Ok. Então foi daí onde comecei. Mas como é que a gente tem sido? Trabalhar com a cena? Fato assim. Puxado? É puxado. Puxado? Mesmo o vosso que já foi puxado. Por acaso, mas estou falando sem dúvida. Já tinhas trabalhado em alguma coisa idêntica a essa antes de começar? Não. Não, esse é o primeiro projeto. E como é que ele voa o processo de seminário com essa cena? Esse é um projeto muito grande, né? Porque já participou, não existe outro, este é o primeiro. E acredito que destes viram mais, né? Mas a gente tem uma esperança muito mais. Estamos já com os ensaios, muitos artistas. Ok. Mas a gente tem uma pressão, né? Ok. Não vou partir um, que era oportunidade com os ensaios. Outro lado de artistas. Ok. Mas a gente tem uma esperança muito. Agora, me explica lá o que vocês vieram exatamente fazer aqui. O que nós estamos a fazer aqui? Aqui, para quem está acompanhando o serialismo, os que fizemos hoje fazem parte do, eu quiser, do 10 lance. Ok. Então, como tem coisas que nós não filmamos quando estávamos a fazer o projeto e vimos a necessidade de integrar estas coisas agora, o que estamos a gravar agora, ok? Não podemos assumir que foi um acidente, ele apostou noutro projeto e não necessariamente disse que estava lá para poder cobrir o acento. Não, não foi necessariamente, não podemos dizer que foi um acidente. O que aconteceu é o seguinte, o Bill gravava, mas o nosso estava valido, tá vendo? Ok. Às vezes clicava para o rack e não mostra a câmera, ele também estava ali. Então, ele andou meio bingos, bingos de verdade, que pá, já não tinha tempo para fazer estas coisas. E precisava de alguém que trabalhasse full-time, então eu fui entrando, fui entrando, fui entrando, fui entrando até agora. Para vocês que estão acompanhando aqui, o programa hoje está bem recheado, é muito interessante quando nós acompanhamos algo que está conserendo no mercado. Vamos deixar aí logo os meus links do Dropstudio. Por acaso, nós estamos acompanhando, mas nem o trabalho dele, né? Mas é interessante saber que ele tem também feito essa parte do link, das coisas que está produzido em serial de nosso tempo. Acredito eu que estamos agora, a partir para outra fase. Qual é essa fase? Outro set, ok? Vamos gravar outro set em um galpão, onde vamos gravar lá o Coelhinho e o Freud aqui. Então, vamos ir lá gravar uns outros textos que vão se integrar, vão se juntar com isso aqui, né? Para fazer um pouco mais de sentido na história. Acompanhe aí, sempre que vocês verem essas novas épocas, ou essas filmagens, ou essa produção, porque está acontecendo agora, meu amigo, quem está por detrás dele é o Dropstudio. Então, o Nófer, quer sair mais uma vez? O Nófer, vamos para o próximo set. No segundo set, hoje, sabe, Mário Ignácio, quando nós podemos trazer aquilo que é atualizado, das coisas que estão acontecendo no mercado moçambicano, que está mexendo de uma forma indústria cinematográfica. Qual é a ideia agora? O plano era usar esse palco aqui, né? Com esta vista da ponte. Mas acho que não vai dar certo cada ventania. Então, temos que ver outro cenário. Ok? Acho que pode vir a dar certo mesmo. É nas escadas. Ok? Porque quando passamos também do armazém, tinha muito eco. Eco. Não andava a dar. Nós comemos uma saída. Serão as escadas. Só para poder atualizar, essa parte que vocês estão a gravar hoje, vai passar em que episódio? No décimo primeiro episódio. Então, pessoal, é só não se esquecer. Domingo é 19h30. Como vocês verem, essa parte do cenário em que estão na escada e tudo mais, nós estávamos lá para outra das câmeras. É só dar um shout-out aí para o pessoal. Como é que é? Você saber que, meu, sempre com leisões às 19h, estão ali a curtir na cofeira da Guamá, falando que você faz parte da produção. Como é que é isso? É um grande privilégio, mano. É muito bom quando tu sabes que o trabalho é valorizado. Acredito que todo ser humano quer ser valorizado e quando o trabalho da tal pessoa é valorizado, a pessoa já se sente como um meio caminho andado, né? Tipo, já estou a conseguir realizar os meus sonhos. Ok. Então, eu estou nesse nível. Estar a conseguir realizar os meus sonhos. O meu sonho, na verdade, é ser um produtor de filhos. Ok. E já sinto também que já estou num bom caminho. Como é que um jovem faz para poder estar numa situação que nem a tua? Epá, não é fácil. Acredito que em qualquer área não é fácil ter sucesso. Ok. Mas se estás lá a batalhar, acredito que algum dia pode dar frutos. Yeah, yeah. E se tu não desistes, claramente, mano, vai dar certo. Ok. É mais por aí. Ok. Então, a minha visão sempre foi essa, tipo, ok, eu tenho que ser produtor de filmes, né? Mas eu sei que tenho que passar pela fotografia para chegar lá. Se não for pela fotografia, posso passar pelo design. Yeah, yeah. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela perseverança. Thank you. Como é que você faz? A tua time no meio, você trabalha sempre com duas pessoas com as culturas que nós estamos a trabalhar. Tudo. Eu sei como filmeica e a pessoa que estava cuidar de luz. Sempre tem sido assim na produção? Exatamente. Isso aqui é variado, estás a perceber? Isso aqui praticamente é uma experiência que eu vim fazer aqui para fazer uma cena tipo luz para cinema nesse caso. Eu tenho feito mais luz de espetáculos, casamentos por aí, eventos, conferências por aí. Muito obrigado. Acredito eu que o Pico que está curtindo deve, pelo menos, já começamos a entrar no... Já temos um vislumbre daquilo que pode vir a ser um mundo de cinema. Claro, a ideia mesmo é mudar a situação atual de cinema aqui. Porque ainda estamos naquela cena da antiguidade. Todos os produtores que estão aqui são cotas de 50 para cima. Então, nós como jovens, a nossa ideia mesmo é trazer algo novo. Algo jovem, criativo e diferente. Que mostra aquilo que nós vivemos a cada dia. O que nós vivemos. Ok, ok. Não vamos esquecer também do malta com boi de sal e açúcar. Foram boas produções, mas é algo um pouco... Precisamos de uma outra vertente, né? Não só estar no meu mundo. Mas que tal é? A questão do budget, isso rende para ti sustentável trabalhar nesse tipo de produções? Muito sustentável. Contando que eu tenho outros trabalhos. Então, esse dinheiro quando vem, junta-se com aquele e com aquele outro. Ah, mano, acaba fechando o mês. Acabou, quer dizer, fez uma escola de cinema, algo idêntico a isso para... Claro, mas não digo que seja preciso fazer uma escola, né? Exato, exato. Mas ter bases é sempre bom em qualquer área. Fiz um curso ali no Instituto Nacional de Ideias Visuals Missambique. No olhar artístico. Acredito que esse projeto já parou, né? Ok. Mas fiz lá em 2014, 2015. Ok. Foi lá onde aprendi edição de vídeo, edição de... Como fazer roteiro. Exato, exato. Produção de vídeo. Exato, exato. E fotografia. Então, nesse caso, você é a pessoa que filma, mas também é a pessoa que faz as edições. Sim. Uau! Acredito também que é muito nice quando é assim. Porque quando tu vai filmar, já sabe qual é o efeito que vai colocar depois na hora da edição. Yeah, yeah. Mas também isso acaba atrasando um pouco o processo criativo. Porque tu tens que fazer todas as coisas, né? Não. Nosso objetivo agora é ter alguém que vai mesmo editar. Que está mesmo ali mesmo para editá-la. Eu só espero que vocês tenham gostado por trás das câmeras do dia de hoje. Façam o possível de comentar se vocês gostavam de ver mais conteúdo de DMQS. Estamos aqui com o Nofre. E nós gostamos de lhe convidar mais vezes. Porque um seriado que ainda está decorrendo. Há muita parte dessa produção de Nocofeva que não é só esta parte aqui. Eu acho que vai ser uma cena muito interessante. Podemos comentar e falar a respeito disso. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aí na descrição os primeiros links. Vocês vão ser da Drop Studio. Vocês podem ir lá acompanhar os seus trabalhos. E dar um shout-out para ele. E dar uma força ao rapaz. Porque ele está fazendo muito, muito mesmo. Nessa época da pandemia. Primeiro está alguma coisa para curtir. Nessa vertente moçambicano. Então, foi esse nosso, por trás das câmeras do dia de hoje. Que nós trouxemos aqui o profissional Nofre. Para vocês gostavam de acompanhar mais trabalho. E também acompanhe o Nocofeva. Por esse episódio. Como vocês tiverem acompanhar a sua lembra que nós estivemos lá em primeiro. Cheers. Falou aí. Como é que é, pessoal? Aqui é o Max. Se vocês gostaram de assistir esse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Comentar. Subscrevendo o canal. Ativar o sino das notificações. Para não perderem nenhum vídeo. E também pode assistir estes vídeos. Estão a passar.